aí galera a gente deu uns 4 lances não saiu nada, mas agora deu pra sair uns uns bagrezinhos, filé tem até isso aqui, é grande aqui ó tá grande o vinho aí galera 4 bagrezinhos, filé e ainda saiu aquele filetinho ali ó beleza tá rafado a massa show de bola nino, é nóis